Boa noite, xalom a todos. Como é bom estar aqui, e o melhor de tudo, sabe o que? São os comentários de vocês, eu gosto demais de ler o comentário de vocês. Aliás, eu vou começar já falando com a mesa, né? Hoje, só para quebrar a tradição, que eu sempre falo primeiro com o Jonas, eu vou falar, porque há dois podcasts que o Vinícius não pode estar, e nos comentários tinha ali o fã-clube, cadê o pastor Vinícius, onde está o pastor Vinícius? Todo mundo alegre, porque o pastor Osano voltou, e perguntando, tem que estar o pastor Osano aqui também, né? Porque aí o povo sente falta quando um não está. Então, boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu já vou aproveitar também, já que a gente furou a fila, né, paizão? Para já pedir para todo mundo já ir curtindo aí, compartilhando. Já vai se inscrevendo no canal, você que não se inscreveu até agora, aciona o sininho aí na opção todas, para você poder receber todas as notificações do canal. Olha, a gente estava falando aqui nos bastidores que os devocionais da manhã têm sido uma bênção, muitas vidas sendo abençoadas. cada dia mais, graças ao Senhor, o número de pessoas que vêm participando, que vêm se envolvendo, que vêm acompanhando, está crescendo muito. Então, se você ainda não tem o hábito de, às seis horas da manhã, entrar no canal da pastora Naira Pedrini, você está perdendo, tá? Eu falo de cadeira, porque a gente recomenda aquilo que a gente ama. É muito bom, é curtinho, é rapidinho, mas te dá já aquele início de dia para você começar um dia abençoado. É diferente, então corre lá e com a gente aqui já vai curtindo, compartilhando, grupo de zap, igreja, participando conosco. Pastor Jonas. E boa noite, Pastor Jonas. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Antes de você responder o boa noite. Olha, gente, isso que o Vinícius fala, que às vezes o próprio YouTube tira a tua inscrição, acredito que aconteceu com o Jonas? Aí ele foi ver um vídeo do canal, aí eu falei assim, você não está inscrito. Ele que sempre foi inscrito, claro, né? Aí não estava mais inscrito. Olha só. Eu falei, meu Deus, você não está mais inscrito. Aconteceu contínuo também. É? Olha aí, viu, gente? É bom revisar sempre. Revisa aí, dá uma olhadinha agora. Aproveita esse minuto, dá uma olhada se você continua. Isso é do próprio YouTube. É um erro de, não sei usar o termo, como é que é aqui? Não sei. Já me falaram que isso é um bug aí. É um bug, é um bug. Achei a palavra. É um bug, não é proposital, mas pode acontecer. Então é bom você sempre conferir. O Aquino já aconteceu com ele e essa semana foi com o Jonas. Então, boa noite. Uma excelente noite para todos vocês. Vai ser muito bom estarmos aqui. Já está sendo. E vai ser melhor ainda quando começarmos a falar mais diretamente sobre o assunto de hoje. Deus nos abençoe. Então, hoje o nosso tema é relacionamentos abusivos. E aí? Hoje pega fogo, não é? A Bíblia fala de relacionamentos abusivos. Quando que um relacionamento, ele é abusivo? Quando... Porque a gente tem... Eu vou falar para depois, em seguida, a gente já ver alguém aqui na Bíblia que tem problema similar ao teu. Porque é interessante como Deus conseguiu deixar registrado para a gente, né? Coisas que fazem parte da nossa vida. Que a gente vê problema no casamento, problema com os filhos, problema com os amigos. Então, não falta exemplo para a gente poder melhorar. Mas, assim, uma das coisas que o diabo, ele mais trabalha é para destruição de relacionamentos. E é lógico que essa destruição de relacionamentos, esses relacionamentos abusivos, eles acontecem porque quando duas pessoas que não têm restauração emocional, elas... Uma, no relacionamento, uma vai ser o predador e o outro vai ser a presa. Se estabelece sem falar. Então, o predador não é que ele seja a pessoa mais forte. Pelo contrário, o predador geralmente é o mais fraco. Ele precisa ser o perseguidor, aquele que inflige medo, aquele que intimida. Porque, justamente, por detrás desse mecanismo, ele esconde toda a fraqueza dele. O medo de perder a razão, o medo de perder o controle sobre a situação. E a presa, porque ela também tem a ver com o temperamento das pessoas. E a presa é uma forma, é um mecanismo de defesa dessa pessoa de se encaixar naquele relacionamento disfuncional, abusivo e tóxico. Então, eu vou jogar agora para a mesa para a gente poder falar um pouco de Bíblia e do dia a dia de todo mundo aqui. Essa história do predador é até interessante, porque a gente vê que a reação agressiva é por medo, na grande maioria das vezes. É por medo, por se sentir pressionado, por não se sentir apto ou capaz ou capacitado a fazer alguma coisa. Aí a pessoa, no caso, reage com agressividade, reage de forma, às vezes, explosiva ou chegando a abusiva, como a gente quer caracterizar melhor aqui. E aí faz com que a gente veja, às vezes, que o conceito é diferente daquele lugar comum, de achar que aquele que é agressivo na forma de tratar, agressivo na forma de se relacionar, o faz porque se sente maior ou superior a alguém. Pelo contrário, ele o faz porque ele tem esse complexo, às vezes, de inferioridade, tem questões na sua vida mal resolvidas, tem problemas que ele acaba descontando, agindo e reagindo de forma agressiva. O que a gente entende um pouquinho do assunto é que todo aquele que foi abusado se torna abusador. Todo ele, não tem jeito. Então, a gente se depara com uma quantidade absurda de pessoas vivendo seus relacionamentos, seja com amigos, seja familiar, pai e filho, seja marido e esposa. A gente encontra muitas pessoas hoje, como grandes abusadores, perpetuando esse mal tão gigantesco que acaba abatendo as pessoas, roubando de cada uma delas o seu potencial. Porque, como a Naira começou falando do predador e do perseguido, é que realmente tem pessoas, tem pessoas que parecem que são fortes, porque elas fazem isso justamente para intimidar o seu igual, vamos dizer assim. E, na verdade, ela não é nada daquela fortaleza que aparenta ser. E é verdade. Mas eu quero, antes mesmo de a gente aprofundar no assunto, eu quero deixar com você uma arma extraordinária que eu usei muito na minha vida, na minha carreira profissional, inclusive, que é um princípio de Deus, que é uma chave extraordinária, que é um dom maravilhoso, que a palavra diz que é o maior dom, que é o amor. Eu quero deixar isso com você, porque em qualquer circunstância, seja no relacionamento familiar, seja profissional, seja de igreja, quando você ama, quando você coloca o amor à frente da sua reação difícil, você acaba quebrando jugos que você nem imaginaria, entendeu? Quebrar. Então, vamos prosseguir, mas sabendo que você tem uma ferramenta hoje muito poderosa, que é o amor, essa chave extraordinária que quebra todo jugo. Eu queria, agora, falar um bom exemplo de tudo aquilo que nós três falamos. Primeiro, eu estava aqui abrindo a Bíblia em 1 Samuel 25. Olha que interessante o que... qual é o relacionamento abusivo. Agora vamos falar de casamento. E aqui é o casamento de Abigail com Nabal. Para quem não conhece, depois você lê o capítulo todo aí na sua casa, é muito interessante você ler 1 Samuel 25, mas te colocando, você que não conhece a passagem, Davi estava sendo perseguido por Saúl, ele estava no deserto com os seus homens, e ele, sem que ninguém pedisse, ele viu um grupo de pastores, que não esqueçam que pastores, eles pastoreiam as suas ovelhas no deserto. É assim que é em Israel. Então, esses pastores estavam, e tinha muitos ladrões também. E Davi e os seus homens protegeram esses pastores o tempo todo, sem que fosse pedido nada em troca. Eles fizeram porque eles eram bons, simplesmente por isso. Só que o estômago um dia apertou, e Davi mandou um recado, falou, olha, fala para Nabal, se ele pode ajudar a gente com comida. Ele estava pedindo nada de mais, era comida. E aí, quando Nabal recebeu o recado, ele disse, Davi está doido, não vou dar nada para ele. E aí os pastores disseram, não, mas olha, ele ajudou a gente, ele defendeu a gente, ou seja, protegeu o teu patrimônio, que loucura é essa? Bom, não teve jeito Nabal, não liberou nenhum tipo de ajuda para Davi. Davi, quando soube disso, falou, eu vou atacar Nabal, porque eu fiz o bem para ele, ele ficou nervoso. Mas aí entra a história. Agora, como é que tem uma mulher aí? É o casamento. Eu só estou falando do problema Davi e Nabal. Mas agora tem uma mulher aí no meio, a esposa de Nabal. Qual foi a atitude dessa mulher? Era fácil conviver com Nabal? Um homem estúpido desse. Ele foi estúpido com Davi. Ele foi grosso. Sim, leia. Só um trechinho para mostrar o que é o nível da arrogância e da grosseria. Está no verso 10 e 11 de 1 Samuel 25. Respondeu Nabal aos moços, após interrogado pelos soldados de Davi. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolhei para os meus tosqueadores e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? A forma como ele trata um pedido de comida. Ele falou, você pode nos ajudar, nos dando alimento? Grosseria. E aí segue. É algo animalesco, né? E aí a gente fala assim, ah, isso aqui está na Bíblia. Mas eu vejo muita gente que se diz ungido, que tem cargo na igreja e em casa tem relacionamentos abusivos assim, com o filho, só fala com o filho dessa forma, só fala com o cônjuge dessa forma. E aí quer que os filhos fiquem na igreja, né? Porque lá na igreja está batendo palma, levanta a mão e quando entra no carro é o maior desrespeito um com o outro e também com os filhos. Eu, por exemplo, o meu irmão, ele assumiu o lugar do meu pai, porque a minha família antes... Bom, todo mundo sabe, minha família não era convertida, uma família completamente disfuncional. E o meu pai, omisso, meu irmão assumiu. Tipo o Labão, né? Meu irmão assumiu ali. Eu tudo perguntava para o meu irmão. Mas o meu irmão... Depois o meu irmão se converteu, graças a Deus. Mas o meu irmão parecia bem com o Nabal, sabe? Nós morríamos de medo do meu irmão. Eu não tinha medo até de respirar perto do meu irmão. Ele ficava nervoso com tudo. Era a porta da geladeira. Era a porta do quarto que bateu. Ele achava que tinha batido. Gente, a gente não tinha batido, não. Mas tudo ele ficava irritado. Quando eu entrava no carro dele, eu tinha o maior cuidado de fechar a porta. Ele, você está batendo o carro, que nem uma geladeira. Mas aí nós vamos ver qual foi a reação para quebrar essa cadeia de relacionamento abusivo. Como é que a Abigail fez? Meio que Deus me deu uma orientação. Eu gostava muito do meu irmão. A despeito dele ser desse jeito. Eu comecei... Eu não cruzava com ele. Quando ele saía, eu estava dormindo. Quando ele chegava, eu estava dormindo. Porque ele trabalhava demais para sustentar a gente. Aí eu admirava o meu irmão. E aí eu comecei a deixar recado para ele. Bilhete. E o meu irmão começou a escrever para mim, cheio de amor. Eu... Ih! Eu gosto mais desse aqui, do bilhete, do que o pessoal. Aí eu torcia para não cruzar com ele, porque eu gostava do irmão, das cartinhas. Porque eu deixava uma cartinha e ele me respondia com carinho a cartinha. E você acredita que depois foi quebrando, 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 a ponto dele realmente se tornar uma nova criatura também, porque se converteu. Mas eu quero lembrar outro fato da tua família. Tem tudo ali na família da Naira. A família é uma questão de análise. Eu descobri uma característica da família da Naira, depois que casamos, porque eu tinha o hábito de falar um pouco alto. Eu me entusiasmo muito com os assuntos. E acaba subindo um pouquinho a voz. E a Naira sempre falava, não, não grita não, não grita comigo não. Eu falei, mas eu não estou gritando contigo. Até o dia que ela resolveu falar que os pais brigavam e gritavam muito um com o outro e que ela e o irmão se escondiam debaixo da cama por causa dos gritos. E isso marca, tanto marca que ela nunca esqueceu. E quando ela falou comigo, ah, não grita comigo não, por favor. E eu falei, eu não estou gritando, eu estou só entusiasmado, falando um pouquinho mais alto. Mas como permanece, como as marcas permanecem... Sequelas, né? Sequelas, né? Sequelas. Meu Deus. Então vamos voltar aqui para Abigail. Eu queria que o Jonas lê, se você está aberto. Primeiro a Samuel 25. Olha o que Abigail... Olha o que o servo, não Abigail ainda. Olha o que o servo chega e fala para Abigail no versículo 17, nas duas últimas linhas do versículo 17. As duas últimas linhas. Olha o que ele fala sobre Nabal. Só para você ter uma noção do conceito. Pesado, pesado. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está. E, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. É esse mesmo? É. A tua tradução, eu vou pôr... Você está na RA, eu vou ler na NVI. Ele é um homem tão mal que ninguém consegue conversar com ele. Bom, resumindo, olha que relacionamento abusivo. Esse homem era estúpido com... Não há quem lhe possa falar. Ele era estúpido com os servos. Ele era estúpido. Com a esposa. Você acha que não era com a esposa? Certamente. Claro que era. Ela mesmo fala. Olha aqui. Os próprios filhos. Aí, o que ela faz? Essa mulher era sábia. Ela sabia que, com uma pessoa assim, não adianta relacionamento abusivo. Vamos lá, vamos aprender a primeira regrinha? Ninguém muda ninguém. Então, o doutor Augusto Cury sempre diz, você só tem a capacidade de piorar a outra pessoa. A pessoa só vai melhorar quando ela quiser. Aí, você fala, e agora? Ué, mude você. Então, o que a Abigail fez nesse relacionamento? Aí, ela foi lá. Vamos supor, né? Eu vou falar o que ela não fez. Só vou falar o que vem na primeira coisa. Ela foi lá e fez aquele textão. Textão, né? Quando você vai escrever no Instagram, aquele textão. E ela foi lá e mandou um WhatsApp para a Nabal. Aquele textão falando, você é sempre assim. Você está prejudicando a tua família. Aquele discurso que ele já sabia de cor. Ou ela foi... Claro que não existia. Eu estou brincando. Não tinha WhatsApp. Não tinha telefone. Então, ou ela foi lá pessoalmente e falou um monte para a Nabal. Você está acabando com a nossa vida. Você está acabando com a família. Adianta. Ela não ia mudar a Nabal. O que ela fez? Ela agiu com sabedoria. Ela foi, falou para o servo, eu vou, eu vou representando meu marido. E ela foi até Davi. Quando ela chegou até Davi, olha o que ela falou para Davi no versículo, pode ler alguém? O versículo 24. 24. Vai ficar bem diferente do que você tem. Você está com conta MRA. Então, vou ler na NVI. Ela caiu aos seus pés, versículo 24. Aos pés de quem? De Davi. E disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Olha que sabedoria dessa mulher. Ela não gastou a energia emocional dela brigando com o Nabal. Ela saiu de casa. A melhor resposta é a não resposta. Ela sabia que ela não ia mudar. Nabal não ia mudar de opinião. Então, ela foi para proteger a família dela. Então, ela foi falar com Davi. Ela foi acalmar o coração de Davi. Olha a sabedoria dessa mulher. Não vou mudar meu marido. Então, eu vou tentar com sabedoria. Com certeza, essa mulher é uma mulher de Deus. Porque Davi a elogiou dizendo o quanto ela era uma mulher prudente, sábia, mulher de Deus. Então, ela com certeza orou e Deus deu a estratégia para ela. Ela foi até Davi. E ela falou com Davi. Ela desarmou aquela bomba. Olha o que ela falou para Davi. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mal Nabal. Ela não está dizendo... Ela não escondeu. Olha, meu marido é isso mesmo. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Então, eu não vou ficar lendo tudo. Você está vendo? Ela sumiu. Olha, a culpa é minha. Porque eu não vi. Se eu tivesse visto, eu tinha dado comida. Meu marido não vai mudar. Mas eu posso dar comida. Eu tenho essa gerência. Ou seja, ela não está... Eu já sei que deve ter um monte de comentário. Ah, ela está sendo insubmissa. Não. Se ela saiu e Nabal não foi atrás dela, é porque ela tinha uma liberdade de administrar, pelo menos isso, comida, bebida. Ela gerenciava a casa dela. E Nabal não ficava... O que você fez com toda essa comida que você gastou? Então, essa mulher, ela não foi... Ela sabia que se ela fizesse uma coisa que fosse contrária a Nabal, a coisa ia encrespar. Então, ela fez uma coisa sábia. Ela assumiu a culpa. Ela era uma só com o Nabal. É uma carne só. Então, ela falou assim, a culpa é minha. Eu que não vi. Mas eu estou aqui para ressarcir o erro. E olha, digo mais, Davi. Se você ficar sendo impulsionado por essa sua raiva, você vai ficar com a tua mão manchada de sangue. E aí, Davi falou, que sabedoria é mesmo? Eu vou matar uma pessoa... Porque, na verdade, Nabal é inocente. Nesse caso, ele é um homem grosso. Mas ele não tinha obrigação de dar para Davi. Seria uma retribuição, uma bondade. Mas Davi matar Nabal não seria justo. Então, Davi falou, você me livrou de fazer a coisa errada. Eu estava impulsionado pela raiva. Então, você está vendo que uma mulher ficou no meio de dois homens descontrolados. Dois relacionamentos que estavam ali meio doentios. Nabal, que era crônico, era o marido dele. E Davi, que estava prestes a fazer uma loucura também. Que foi algo isolado. E essa mulher sábia desarmou dois homens. Desarmou duas bombas. E ela não teve que fazer muita coisa. Porque o marido dela foi indo de mal. A pior é uma pessoa tensa. Uma pessoa irritada o tempo todo. Aí você me pergunta, e o teu irmão? O meu irmão, ele aprendeu a lição. Porque ele teve dois infartos. Mas ele se converteu e aprendeu a lição. Agora Nabal não aprendeu a lição. Um homem nervoso desse, ele infartou e ele morreu. Eu acho fantástico que a gente possa mostrar os relacionamentos abusivos lá atrás. Mas é muito importante que hoje a gente traga aqui à mesa. Os relacionamentos marido e mulher, qual o nível de maldade, qual o nível de cobrança que está sendo trazido a esse momento que nós vivemos, que está culminando com a morte de muitas mulheres. Feminicídio. Está acontecendo demais da conta. E a gente sabe que, embora esse assunto não seja aberto, os relacionamentos dentro do seio familiar de cada um, tem muito relacionamento abusivo. Muita coisa. E maridos fazendo absurdos com as suas esposas. Eu tenho visto isso e tenho me assustado bastante. Porque como igreja a gente precisa cuidar disso. A gente precisa descortinar algumas coisas que aparentemente você não vê. Todo mundo chega bonitinho na igreja. Os maridos são ótimos, as mulheres também. Mas como é que isso funciona dentro das suas casas? Bom, o homem é casal doente, gera filhos doentes, que é uma família adoecida. E é por aí que o diabo quer destruir. Por muito tempo a igreja camuflou o que você está falando. Então, se a pessoa está bem dentro da igreja, se deduz que ela está bem dentro da sua família. E não é bem assim. Você contou aí um pedaço da minha história. Cada cabecinha dentro da igreja, cada coraçãozinho dentro da igreja, tem a sua história. Duas pessoas que se amam e elas se casam sem restauração emocional, as duas salvas. Se os dois morressem no dia do casamento, iriam para o céu. Mas salvação é um departamento, restauração é outro. Jesus veio nos oferecer vida e vida em abundância. Você pode querer só a vida. Mas ele fala, poxa, eu vim para te trazer salvação, isso é vida. Mas eu vim para te trazer vida em abundância. Vida em abundância é você ter relacionamentos saudáveis, é você ser restaurado emocionalmente, ser salvo e você ser salvo, ungido e feliz na família, feliz com os amigos. Então, geralmente, uma pessoa... Você viu o caso de Nabal? Um marido abusivo, mas ele era um patrão abusivo. E ele deveria ser um pai abusivo também. Então, a pessoa que é tóxica, ela é em todos os âmbitos. Então, quando a gente está falando de casamento, mas Nabal, ele aqui está representando uma pessoa adoecida, deformada, sequelada. E ele se autodestruiu porque ele morreu. E ninguém matou. Davi não matou, mas ele morreu. Morreu porque ele infartou. O nervoso, a irritação, a insatisfação dele. Então, ele era uma pessoa má com ele mesmo e má com todo mundo que estava ao seu redor. E aí? E hoje? Século XXI? Continuamos tendo os mesmos casos. Pessoas que são convertidas, mas estão com o casamento adoecido, estão com amizades tóxicas. E aí, o que você vai fazer? E a questão da semeadura, né? A questão do que você é e o que você representa. Você, dentro da igreja, representa uma coisa e fora da igreja é outra. E esses relacionamentos abusivos, não é pelo fato da pessoa estar na igreja que ela não viva isso dentro da sua casa. Então, eu acredito que nós, como pastores, deveríamos nos preocupar mais olhando para as crianças, porque a criança delata muito bem o que ela vive dentro de casa. É difícil uma criança que esconda 100%. E para a gente poder fazer um trabalho mais amplo de atender as famílias e trabalhar no sentido de vamos abrir o coração, vamos contar o que a gente está vivendo de conflito, o que mais te incomoda dentro da tua casa, para a gente poder ir pescando e poder ajudar essas pessoas. Porque, senão, não tem sentido nenhum. A gente simplesmente descobre o assunto, sabe que tem relacionamentos abusivos, mas não estamos fazendo nada para mudar. Acho que é muito bom a gente trazer esse assunto aqui, porque, com certeza, nos comentários, você vai ouvir muita coisa. Sim. Porque o predador, na verdade, é uma pessoa insegura. E a presa é uma pessoa que tem muitos cárceres mentais. Então, é um relacionamento de codependência. A pessoa que tem muitos cárceres mentais... Quais são os cárceres mentais? É de traumas, cárceres de medo, todos os cárceres que você tem de timidez. Então, esses cárceres mentais, daquele que se comporta como presa no relacionamento, e que o aprisiona, e que o sequestra, o impede de ter reações saudáveis. E hoje nós precisamos ser muito transparentes. Nós falamos tanto da volta de Cristo, e Jesus, ele disse, ele deixou o recado para a gente, eu venho buscar uma noiva, sem mancha e sem mácula e sem ruga. Ele falou tanto espiritualmente, sem mancha e sem mácula, ele está falando sem pecado, santa. Agora, ele também falou sem ruga. Quando eu falo de ruga, é de passado, de coisas velhas que ainda interferem na tua vida. Lembra quando eu estava falando aí? As duas pessoas apaixonadas se casam. E aí, só que elas não estão restauradas emocionalmente. O amor e a paixão não vão sustentar os conflitos diários, vão desgastar demais. Porque logo vai ser estabelecido quem é o predador e quem é a presa. E o saudável é o quê? O que Deus fez, homem e mulher, para se completarem e para viverem em amor, em respeito, em unidade. E quando falta a restauração emocional, os relacionamentos são doentios. Eu queria só dar um passo atrás, só para complementar o que o pastor falou, que eu achei muito legal, quando ele fala que a gente tem que se preocupar com algo que acontece dentro da igreja. Porque a gente, às vezes, tem essa ideia, como estamos falando de casamento, de relacionamento marido e mulher, como foi o exemplo, a gente tem a sensação de que, olha, esse tipo de relação abusiva, agressiva, acontece, por exemplo, no islã. Isso é muito claro. No islã e tal. Mas não, a gente está falando aqui dentro de um ambiente cristão. E, muitas vezes, dentro desse relacionamento, o homem, que na sua maioria das vezes é ele, que é o sujeito ativo dessa relação abusiva, na grande maioria das vezes, ele usa a Bíblia. Ele diz o seguinte, eu sou o cabeça dessa casa, eu sou o sacerdote dessa casa. E ele acha que, com isso, ele tem o direito de massacrar a mulher dele, de massacrar o filho, de tratar as pessoas com grosseria. E não é isso. Ele esquece de ler a segunda parte, que ele está lá em Efésios, eu separei aqui, quando a palavra de Deus fala que o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, calma aí, ela tem que te respeitar como cabeça? Sim. Agora, ser o cabeça não é ser um troglodita, um grosseirão, desculpa o termo, um cavalo. Você tem que ser, dirigir em amor, coordenar em amor. E isso é algo que hoje, inclusive a gente, quando permite que isso se torne um relacionamento abusivo, a gente dá argumentos e dá munição ao mundo para falar, olha, isso que vocês pregam aí é retrógrado, atualiza isso aí, que isso não vale mais. O movimento feminista se vale muito disso. As igrejas, já falamos isso aqui sobre progressismo dentro da igreja, sobre esse tipo de coisa, que é um veneno cá entre nós. Mas usa desse tipo de situação para justificar outras. Então, assim, muito cuidado, a gente está falando de relação abusiva dentro de casamentos e de cristãos. O que o pastor Jonas está falando é resultado de anos que eles têm de gabinetes com casais, com famílias, relação entre pai e filho, relação entre marido e mulher, etc., que são retratados dentro de um ambiente de gabinete que a gente vê esse nível que a gente está retratando aqui da passagem bíblica de Nabal com Abigail, de mulheres que às vezes ficam até durante muitos anos protegendo o marido. em amor, elas amam tanto que elas se submetem e protegem o marido, seja por uma dependência econômica, seja por uma dependência psicológica, seja lá qual for, seja por conta de, na cabeça delas, estar protegendo um filho e se colocam naquela posição ao longo de tantos anos e uma situação dessa que não é somente na Bíblia, na vida real e dentro da igreja, do corpo de Cristo acontece. Você sabe qual é a parte que mais entristece a gente? A gente que cuida de famílias e por anos afim, é muito triste o que eu vou contar. É quando você identifica dentro da igreja, obviamente, que é o nosso lugar de existência, é quando você identifica uma pessoa, um marido desse, como Nabal, um grosso, um estúpido, e que o tempo vai passando, as queixas, as reclamações da esposa que vão se acumulando e a pessoa querendo rejeitar aquela atitude do marido, quando passam os anos, você percebe que aquela esposa não existe mais. Ela morreu. A codependência. E ela se tornou codependente e inicialmente ela murchou, depois aparece ela mais à frente exatamente com as mesmas características. Adoecida. Meu Deus, é tremendamente assustador. É assustador. A codependência é assustadora. Exatamente. Exatamente. É claro que, para uma pessoa continuar, ela muitas vezes adoece para poder continuar. Agora, o que eu queria dizer é que eu vou fazer até o papel inverso, porque vocês deveriam estar falando mas espera aí, não é só homem, e os dois homens aí, mas eu vou fazer o papel inverso. Mas a gente está falando de homem, mas não é só homem, não. Tem mulher abusiva, dominadora, narcisista, tem homem narcisista, tem mulher narcisista, que tem totalmente egoísta, que não tem empatia nenhuma. Então, nós temos tanto o homem abusivo quanto a mulher abusiva. Não é uma questão, ah, não, é só a figura masculina que é abusiva. não, eu conheço, eu conheço muitos casos de mulheres completamente abusivas, narcisistas, que filhos sofrem com uma mãe narcisista, porque ela não enxerga as necessidades do filho. Ela enxerga ela, é tudo para ela, o mundo gira ao redor dela. Então, nós temos os dois casos. Sim, sim. Agora, o que o Vinícius falou é sobre uma pessoa estar aqui dentro da igreja, aqui ou no corpo de Cristo, no ambiente de igreja, e ter problemas graves de relacionamento. Não precisa ir muito longe, aí é na Bíblia, a gente vê, um homem, foi chamado por Deus, um homem segundo o meu coração, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era um péssimo pai. Então, a gente está falando de dois departamentos, vida espiritual, ok, adorador, fantástico, um gidérimo. Agora, ele não tinha, ele não soube ser pai. Ele foi um péssimo pai para a sua filha, para a sua filha Tamar, quando ela foi abusada sexualmente. Ele foi um péssimo pai para Aminon, que era o seu filho, e que cometeu este ato de violência, ele não repreendeu. Ele foi um péssimo pai para Absalão, que ele não perdoou, ficou sem conversar com o filho dois anos. Como assim? Pois é. Foi um caso que veio na minha... Então, você está vendo que ele era um fantástico adorador, mas um péssimo pai, porque é aquilo que o Jonas, não sei se foi você ou o Jonas, que falou, acho que foi o Jonas, perpetuando o erro do pai dele, Gessé, que ele ali, você vê que a forma que ele conduziu os filhos, permitiu aquela rivalidade dos irmãos com Davi, o fato dele esquecer Davi lá, que ele estava pastoreando, você vê que ele estava perpetuando o erro do seu pai Gessé. Agora, o pai Gessé era um adorador também. E, novamente, talvez, muito do que a personalidade que Davi se tornou de um guerreiro, de alguém que não tinha, não tinha, não pensava duas vezes para executar a missão dele de ter que matar, ele matava. Foi também, talvez, muito por conta dessa situação dele estar sempre acuado, né? Ele devia ser sempre o último, como foi no caso de quando foi ungido o rei. Tá, tá lá, tem aquele filho ali, de repente, ele sempre teve que se virar sozinho, né? Tá lá, ele tá lá cuidando, ele matava o urso, tá nem aí, pô, matei o urso. Se ele contasse, tá bom, mentiroso. Não, matei, é, matei o leão, hoje foi o leão, ah, tá bom, tá vocêzinho aí. Porque pelo espanto que os irmãos têm quando ele é ungido e quando lá depois na batalha com os filisteus, com Sansão, com Golias, ele aparece daquela forma e os irmãos não acreditam que é ele que vai guerrear, leva a crer que, olha, nunca levaram ele muito a sério. Valorização zero. E quando começamos aqui a falar, falamos justamente disso, né? Aquela pessoa que tá sempre acuada, que tá sempre em segundo plano, a forma como ela reage é a autoestima dela é baixa. Talvez ele fosse alguém que lá atrás tinha a autoestima dele lá embaixo. O senhor o elevou, o levou a rei, ungiu ele, ele se transformou, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. Mas talvez o Davi, pelo próprio Davi, fosse uma pessoa nessa personalidade, né? Então, e por que que eu comecei a trabalhar com gestão emocional? Justamente vendo essas necessidades dentro da igreja. Porque quem é verdadeiramente curado? Só quem trabalha em si mesmo. As nossas emoções, elas vão sendo arrebentadas na infância, na adolescência, a nossa mente é assolada por, como eu falei, cárceres mentais, pensamentos perturbadores, todas as janelas traumáticas da tua vida e tudo isso resulta num desastre, num casamento, em relacionamento com amigos, falta nos tempos pra falar de mais coisas. Mas a conclusão que a gente chega é o que Jesus disse, quando ele tava lá na casa de Mateus, eu vim para os doentes. E ele não tava apontando pra ninguém, ele tava apontando pra todo mundo, tá todo mundo doente, todo mundo precisa, tá todo mundo precisando de resgate e salvação, mas tá todo mundo precisando de restauração emocional. Então, ao invés de você ficar olhando para os outros, hoje o convite do podcast é olhe pra você mesmo. Quando você trata de você, tudo ao teu redor começa a mudar. Então, você é uma pessoa, a Abigail era uma pessoa tratada, de alguma forma ela encontrou uma saúde mental e emocional incrível, mesmo dentro desse ambiente que ela vivia. Ela teve, sabe, lucidez o tempo todo. Então, trata da tua vida e você vai ver esse reflexo em filhos, você vai ver o reflexo da tua restauração emocional no teu cônjuge. Então, cuida, fala, Senhor, olha, hoje eu tô apresentando meu coração, eu quero ser tratado, quero desativar todos os cárceres mentais, eu quero todos os pontos cegos da minha vida, a gente tem pontos cegos, pontos cegos que causam grandes desastres. Eu quero que o Senhor agora também desative esses pontos cegos, porque eu quero seguir, viver vida e vida em abundância. O difícil é você aceitar quando alguém comete uma falha e você olha pro ponto cego daquela pessoa e ela diz, esse é meu ponto cego, e eu não consegui ver ali o outro que tava vindo o carro e por isso eu acabei atropelando. O assunto aqui foi muito bom hoje, mas eu quero dizer pra você o seguinte, como é que a gente faz pra resolver o problema nos casamentos onde há abuso de um lado ou de outro? Normalmente, o abusador ele não aceita confronto, ele rejeita qualquer tipo de confronto e a gente tem que pensar na palavra, a palavra diz, por exemplo, no caso da mulher, uma mulher sábia edifica o seu lar. Então, se o senhor fala isso, é porque tem alguns segredos que a mulher sendo sábia, obviamente, vai ter conhecimento e eu não acredito em ninguém sábio que não conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos torna sábios. Então, eu termino a minha fala essa noite dizendo pra você o que eu comecei falando. O amor é uma chave extraordinária para se quebrar qualquer julgo. Ao praticar o amor, você está praticando Deus, você está levando Deus pra vida daquela pessoa. Se você consegue amar e juntamente com o teu amor, você sabe orar, você tem vontade de falar com Deus, de buscar, nunca tente vencer um mal desse sozinho, não se vence um abusador sozinho, você tem que estar muito cheia de Deus, muito cheia do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo e saber lidar com a pessoa agressora ou abusadora, porque são cruéis, eles têm um índice de maldade muito grande dentro deles, eles conseguem gerar maldade e todo cuidado é pouco ao lidar com isso e eu acredito que nós hoje aqui numa mesa de três, a gente tentou falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Muito rápido. Muito rápido. É um assunto que... Eu recomendo também um aconselhamento pastoral, terapia de casal, você precisa, como o Jonas disse, de ajuda, não tente resolver quando a coisa é do nível aqui de Nabal e Abigail ou de Davi com os filhos. Ou desses homens hoje que acabam assassinando as esposas. Você precisa de ajuda. O senhor fala falar e para ser curado, que você precisa falar. Então, não se isole, busque ajuda, busque uma ajuda profissional, um terapeuta familiar de confiança, cristão e também você pode... Hoje as igrejas estão preparadas para ajuda, tem departamento da família, tem coisas tão fantásticas como casados para sempre, falando de casamento. Mas, então, procure aconselhamento pastoral, terapia familiar e isso vai te ajudar bastante. Não fique sozinho. Eu acho que de todos esses... A gente citou... Eu ia falar isso, a gente estava falando qual é o remédio para isso, né? O pastor Jonas citou alguns, citou a palavra, citou o amor, a senhora citou ajuda profissional, aconselhamento profissional. E eu vejo muito, hoje eu estava refletindo um pouco sobre isso, eu vejo que passa por transformação e transformação verdadeira, você mergulhar no sangue do Senhor, né? Nenhum daqueles homens que tinham personalidades difíceis, talvez agressivas, como Pedro, como Paulo, nenhum deles se transformou enquanto Jesus não foi para a cruz. Depois que ele foi para a cruz e que houve o sangue, é que eles passaram a ter aquela transformação nas suas personalidades, talvez agressivas, talvez pessoas dessa maneira como a gente relatou aqui no seu convívio pessoal, mas como o sangue hoje está disponível para todos nós, eu acho que é um terceiro remédio, Falamos, bebe um golinho, uma gotinha desse sangue, busca um pouquinho por esse sangue e você vai encontrar essa transformação que precisa, isso na vida do casal, na vida do pai com o filho, na vida de seja qual for o tipo de relacionamento abusivo que a gente cite como exemplo aqui. E eu quero fazer uma proposta ainda para você que está nos ouvindo, porque eu imagino o tamanho da tua solidão, imagino o seu cantinho da solidão onde você chora suas dores, nós queremos que você escreva para nós, faça comentários e coloque o máximo que você puder especificando o máximo que você puder, especificando a sua dor nessa área de abuso e eu tenho três dias da semana que eu vou ao monte para orar, terça, quinta e domingo e eu vou levar esses pedidos de vocês de oração para nós colocarmos ali no altar. Vamos começar a exercitar a oração e a fé. Amém? Que Deus te abençoe muito. Amém. Então até o nosso próximo podcast. Você acredita que eu fiquei com o meu coração quebrantado? Estou com o coração quebrantado pelo tema. Então vamos orar. Amém. Ora. Pode orar. Pode orar, se você quiser. Meu pai, no nome de Jesus nós colocamos diante do teu altar esse assunto pois sabemos que ele é o mal desse momento, Senhor. E sabemos também que por estarmos no fim dos tempos ou no fim dos dias essa dor ela tende a aumentar. As doenças estão, Senhor, vindo para fora e muitas pessoas estão perdendo suas vidas por causa de abusos. Pedimos que uma intervenção dos céus seja feita, meu pai, a partir de agora nesse momento que o Senhor entre onde estivermos ouvindo que o Senhor entre nesta casa que o Senhor entre neste relacionamento e que o Senhor possa Senhor apaziguar que o Senhor possa trazer a sua paz a paz no relacionamento pais com filhos filhos com pais maridos e esposas esposas e maridos que o Senhor possa estender a sua mão de poder e restaurar em nome do Senhor Jesus nós oramos Amém. Em nome de Jesus